As edificações do centro histórico, memórias do passado, pouco preservado. Um risco que às vezes muitos nem percebem. Basta dar uma olhada em certas marquises castigadas pela ação do tempo e sem nenhuma conservação. Não pode ficar assim, não. Tá medo de passar embaixo e cair a qualquer momento? Eu não passo, não. Eu passo sempre de longe. Isso é um risco para a população, né? E é um perigo até para o próprio poder público, que pode acabar pagando uma indenização por conta de uma marquise que pode cair na cabeça de alguém e machucar uma pessoa, vindo até matar, né? E o advogado tem razão. Em 2011, a marquise deste estabelecimento, na Praça Barão do Rio Branco, despencou em cima de um homem que passava por aqui. A vítima morreu na hora. Depois do acidente, algumas marquises foram retiradas. Mas a maioria continua esquecida. A da igreja Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, é uma delas. Está bem danificada e com infiltrações. Tem umas bem feias mesmo, né? Bem precárias. Dá até medo de passar por baixo. A situação das marquises preocupa principalmente quem trabalha no centro e passa a pé por aqui todos os dias. É um risco para a população. O poder público, muitas vezes, esquece, deixa de lado as pessoas. As pessoas acabam se arriscando. Já houve episódios tristes, consequências até morte. Então, a melhor coisa é a fiscalização. Ah, deixa de lado sua conversa. E é um risco para a produção.